Uma música inédita, só quem é fã de verdade que sabe tanta essa. Eu acabei de escrever, não tem muito tempo, essa é a nova. Tudo que eu quero você tem, me faz feliz como ninguém. Se eu durmo nos meus sonhos, você vem pra me beijar. Tudo que eu quero você tem, me faz feliz como ninguém. Traz minha alegria aqui comigo, é o seu lugar. Com seu vô você me chama, até jura que me ama. Dá pra ver no seu sorriso, você sabe que não me engana. Se demora eu te espero, tem horas que eu falo sério. Dá pra ver no seu sorriso, você sabe que eu te quero. Pode até ser complicado, entender você de fato. Na boa eu quero ser feliz e o papo tá encerrado. Quero te seduzir, por você ser seduzido. Viver sua intimidade, isso é muito mais que amigo. Mexeu comigo, eu não duvido. Sei muito bem o que é o amor. No frio, eu já tenho o abrigo. Mas desde quando você me beijou, mexeu comigo, eu não duvido. Sei muito bem o que é o amor. Mas desde quando você me beijou. Tudo que eu quero você tem. Me faz feliz como ninguém. Se eu durmo nos meus sonhos, você vem pra me beijar. Tudo que eu quero você tem. Me faz feliz como ninguém. Traz minha alegria aqui comigo. É o céu, meu terra, seu rosto, você me chama. Até jura que me ama. Dá pra ver no seu sorriso, você sabe que não me engana. Demora que eu te espero, tem horas que eu falo sério. Dá pra ver no seu sorriso, você sabe que eu te quero. Pode até ser complicado, entender você de fato. Na boa eu quero ser feliz e o papo tá encerrado. Quero te seduzir, por você ser seduzido. Me faz feliz, por você ser muito mais carinho. Mexeu comigo, eu não duvido. Sei muito bem o que é o amor. O frio eu já ligo, eu ligo. Mas desde quando você me beijou. Mexeu comigo, eu não duvido. Sei muito bem o que é o amor. Ouija, que eu te amo. Ai, é que eu te amo, você me engana. Ouija, que eu te amo, eu não duvido. Ouija, que eu te amo. Ouija, que eu te amo. Obrigado.